Bom meninas, hoje nós vamos aprender a fazer esse suplá muito lindo, que é na cor verde água, é escuro, ele é de corações, que vai deixar aí sua mesa super linda, né? Para quem gosta de mesa pó, você vai ficar muito linda mesmo. Então vamos lá, que eu mostrei passo a passo para vocês. Nós vamos usar essa cor de linha aqui, verde e água escuro, mas você pode usar qual que você tem. Eu estou usando um resto de linha, que eu já fiz vários suplás com ela, fiz na verdade três suplás já com ela, e é muito simples, então vamos começar. Eu estou usando a linha número 4, mas você pode usar 6 também, fica muito bom. E aí nós vamos começar com um nozinho, que eu vou ensinar a vocês, que é muito fácil. Você coloca a linha assim no dedo, ó, e aí você dá uma volta, dá outra volta, tá vendo? E aí você passa aqui, e já está pronto o nozinho, tá? Assim, nós vamos trabalhar aqui 6 correntinhas. Então, nós vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos vir aqui na primeira correntinha que a gente fez, não aquela que a gente fechou o nó, mas a outra que a gente começou, e nós vamos dar um ponto baixíssimo. Desta forma. Aí vai ficar esse círculo aqui, nós vamos subir 3 correntes. 3 correntes. Nós vamos trabalhar aqui. 3 correntes vai servir como ponto alto, e aí a gente vai fazer mais uma pra separar os pontos. E aí a gente vai vir no círculo dentro, e vamos fazer um ponto alto. 1 correntinha, 1 ponto alto. 1 correntinha, 1 ponto alto. Aqui nós temos 4 pontos altos já. E aí nós vamos precisar de 12. Então, vamos fazer o restante com 1 correntinha e 1 ponto alto dentro do círculo, até inteirar os 12 pontos altos, tá bom? Fiquei aqui, já fiz os meus 12 pontos altos separados com 1 correntinha. Vou fazer o fechamento agora. Então, eu faço mais 1 correntinha. Eu venho na terceira correntinha do primeiro ponto alto que a gente fez, e fecho em ponto baixíssimo. Já fechado os círculos, aí o que eu faço? Vou dentro desse intervalo, tá vendo? Que a gente colocou 1 correntinha pra separar. E venho e faço 1 ponto baixíssimo pra gente só caminhar com ele, porque nós vamos trabalhar nos intervalos, tá? Então, faço 1 ponto baixíssimo. Nesse mesmo espaço, eu subo 3 correntinhas, que vai ficar como 1 ponto alto. E no mesmo intervalo desse espaço, nós vamos fazer mais 1 ponto alto. Ficando desta forma aqui, 2 pontos altos. A gente vai fazer 1 correntinha, e dentro desse próximo intervalo, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Vamos fazer essa repetição por toda a volta, até chegar aqui, e depois nós voltamos. Olha, já fiz toda a volta, com 2 pontos altos no mesmo espaço, com 1 correntinha de separação. Então, eu vou por espaços, como eu expliquei pra vocês. E já cheguei aqui no último pra fechar com vocês. Ao total, nós vamos ficar com 24, porque aumentamos 1 ponto. Então, aqui é 12, e aqui é 24. Nós vamos fazer 1 correntinha, vamos contar aqui no primeiro ponto que nós fizemos. 1, 2, 3. Na terceira correntinha, nós fechamos com 1 ponto baixíssimo. Feito agora essa carreira, nós vamos subir 3 correntinhas, tornando-se 1 ponto alto. E nós vamos trabalhar no segundo ponto alto, onde a gente fez a duplinha lá. E nesse segundo ponto alto, nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar. Ficando assim, 3 pontos altos assim, como eu vou mostrar pra vocês. A gente trabalhou 1 aqui, 2 e o terceiro. Nós vamos fazer 1 correntinha de separação. E nós vamos para o segundo ponto alto aqui, no próximo ponto alto. No próximo ponto alto, vamos fazer 1 ponto alto. No segundo ponto alto desse grupinho, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Ficando 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer toda essa carreira, fazendo sempre assim, tá? Vamos agora para a quarta carreira. Então, eu subo 3 pontos altos. E agora, nós vamos trabalhar 1 ponto alto no primeiro ponto. No segundo ponto alto do terceiro grupinho, nós vamos colocar 2 pontos altos no mesmo lugar. Já estamos com 3, e no próximo ponto alto, nós vamos trabalhar 1 ponto alto sozinho. Ficando, então, com 4. Vamos separar com 1 correntinha, e vamos no próximo ponto alto, e faremos 1 ponto alto. No segundo, 2 pontos altos no mesmo lugar. E no último ponto aqui, 1 ponto alto, tornando-se um grupo com 4 pontos altos. Vou fazer toda a carreira, e já volto para mostrar para vocês. Já estou terminando a carreira, e nós estamos na carreira que fica 4 pontos altos. E agora, nós vamos fechar a carreira e já ir para a próxima. Então, eu fecho com 1 correntinha, na terceira correntinha do primeiro ponto alto, onde a gente iniciamos, nós vamos fechar com 1 ponto baixíssimo. Nesse mesmo lugar, vamos subir 3 correntinhas. No próximo, nós vamos fazer 1 ponto alto. E no terceiro ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? E no próximo, mais 1 ponto alto. Ficando assim, 5 pontos altos, tá? 1 correntinha, e aí nós vamos fazer, no primeiro ponto alto aqui do segundo grupinho, nós vamos fazer 1 ponto alto. No segundo, mais 1 ponto alto. No terceiro, 2 pontos altos juntos. E no último, 1 ponto alto. Então, eu vou fazer toda a carreira, e quando eu estiver terminando, eu volto aqui para mostrar para vocês. Bom, já terminei já. Já terminei essa carreira com 5 pontos altos. Cada grupinho tem 5 pontos altos. Sendo aumentado no penúltimo ponto, que a gente já vai terminar. Então, eu já terminei essa carreira. Então, eu coloquei 1 correntinha. Vou fechar na terceira correntinha, 1 ponto baixíssimo. Tá fechadinho o nosso... Vamos começar, então, a próxima carreira, subindo 3 correntes. No próximo ponto alto, vamos fazer mais 1 ponto alto. No próximo, mais 1 ponto alto. E sempre no penúltimo ponto de cada grupinho, nós vamos aumentar mais 1 ponto, tá? Então, nesse próximo ponto alto aqui, nós vamos colocar 2 pontos altos no mesmo lugar. E no último, mais 1 ponto alto. Vai ficar desta forma aqui, com 6 pontos altos. 1 correntinha de separação. E aí, nós vamos fazer mais 1 grupinho. Da carreira toda. E eu já vou falar para vocês que vocês podem fazer a 7ª e a 8ª carreira, tá? Agora, em diante, então, vai ser sempre assim essa repetição. Você vai passar toda a volta, toda a carreira. Chegando aqui, nós vamos fechar com 1 ponto baixíssimo. E vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos colocar 3 correntinhas para servir como ponto alto. E nós vamos colocar ponto em cima de ponto. Sendo que no penúltimo ponto, nós vamos aumentar 1 ponto alto. Tornando a próxima carreira, 7 pontos altos. E na outra carreira também, aí você faz com 7 pontos altos. Fecha a carreira e nós vamos para a última carreira, que é a 8ª. E nós vamos fazer a mesma coisa. A 6ª carreira, a 7ª e a 8ª. E já volto aqui para mostrar para vocês. Finalizando a 8ª carreira do nosso soplá, vou fechar com 1 ponto baixíssimo aqui na 3ª correntinha. Dessa forma. E já terminamos a carreira. E agora, nós vamos aqui para trabalhar a 9ª carreira. E aí, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, sem aumento, como eu vou mostrar para vocês, tá? Subimos 3 correntes, que corresponde a 1 ponto alto. E nós vamos trabalhar no próximo ponto alto, 1 ponto alto. No próximo, mais 1 ponto alto. No próximo, mais 1 ponto alto. E assim, nós vamos trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto de base, sem aumento. Então, aqui em grupinhos, vamos ficar com 8 pontos, como a carreira de baixo. Nós vamos fazer ponto sobre ponto, fechado. Então, nós vamos fazer uma carreira só de ponto alto. Onde a gente tem esse espaço aqui, nós vamos trabalhar 1 ponto alto, porque tem 1 correntinha. Então, nós vamos trabalhar 1 ponto alto. E a gente vai trabalhar toda a carreira dessa forma. 1 ponto sobre cada ponto, e no espaço, 1 ponto alto. Ponto sobre ponto, no espaço, 1 ponto alto. Tornando esse ponto alto em toda a carreira. Então, vamos trabalhar assim, e já já eu volto para mostrar para vocês, tá bom? A carreira de pontos altos. A cada ponto alto, 1 ponto alto, e no espaço, 1 ponto alto. Então, nós vamos fechar o trabalho com 1 ponto baixíssimo na primeira ponto alto que a gente começou. Então, esse é um ponto baixíssimo. Nós vamos caminhar para o ponto próximo com o ponto baixíssimo, tá? Então, a gente vem aqui, introduz a agulha no segundo ponto. E formamos 1 ponto baixíssimo. Porque aí, nós vamos deixar esse ponto aqui sem trabalhar, que é o primeiro, e vamos trabalhar a partir do segundo, tá? E aí, nós vamos fazer 3 correntinhas, equivale a 1 ponto alto. E no segundo ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos altos. Fazendo assim, um grupinho com 3 pontos altos. Desta forma aqui. Vamos fazer 1 correntinha de separação, vamos pular 1 ponto de base, e no próximo, nós vamos fazer mais um grupinho de 3, sendo que 1 ponto alto no ponto, e no segundo, 2 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar sempre assim. E a carreira toda. Nós vamos trabalhar 1 correntinha agora, e vamos pular 1 ponto de base, e no próximo, nós vamos trabalhar 1 ponto alto. No próximo, nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar, fazendo 1 grupinho com 3 pontos. Nós vamos trabalhar por toda a carreira, quando estiver terminando, eu volto aqui pra falar com vocês. Bom, já terminei toda a carreira com um grupinho de 3, pulo 1 ponto alto, e mais um grupinho de 3. Pulo 1 ponto alto, 1 correntinha, 1 pontinho, é, grupinho de 3. Já terminei toda esta carreira, e vamos para a próxima carreira. Nós vamos trabalhar pontinhos baixos até chegar no próximo intervalo. Então, eu vou caminhando até chegar no espacinho. Então, com pontos baixíssimos, e aqui dentro do espaço, nós vamos fazer 1 ponto baixíssimo e subir 3 correntes. 1, 2, 3. Dentro desse intervalo, nós vamos fazer 4 pontos altos, contando com os 3 correntinhas que começamos. Dessa forma, fiz 4 pontos altos juntos no mesmo espacinho. Vou fazer 2 correntinhas. No próximo espacinho, eu vou fechar com ponto baixo. Dessa forma aqui. Mais 2 correntinhas, e no próximo intervalo, vou fazer os 4 pontos altos. Então, o primeiro... O segundo ponto alto, o terceiro... E o quarto. E aí, ficamos desta forma aqui. 4 pontos altos, 2 correntinhas, fechamos com ponto baixo. 2 pontos altos, e mais 4 pontos altos juntos no mesmo espaço. Nós vamos fazer isso por toda a carreira. Bom, meninas, já finalizei a carreirinha. Nós vamos colocar 2 pontos altos. No mesmo lugar, tá? No próximo, mais 2 pontos altos. No próximo, que vai ser o terceiro ponto de base, nós vamos fazer 1 ponto alto somente. E no último, 2 pontos altos. Ficando 7 pontos altos, tá? Vou fazer novamente, 2 correntinhas, e vamos pular pro próximo grupinho. E aqui, no primeiro ponto, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo, 2 pontos altos também no mesmo lugar. No terceiro, nós vamos fazer apenas 1 ponto. E no último ponto, nós vamos fazer 2 pontos altos. Ficando 7 pontos, não. Vai ficar desta forma aqui. Vou fazer toda a carreira e já volto pra mostrar pra vocês. Já terminei essa carreira. Finalizei a carreira com 1 ponto baixíssimo. E agora, nós vamos pegar... E subir 3 correntinhas, que vale 1 ponto alto. No segundo ponto, que vale 1 ponto alto. E no mesmo lugar, nós vamos fazer mais 1 ponto alto. No próximo... No próximo, 1 ponto alto. No próximo, mais 1 ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. No mesmo lugar. No próximo, 1 ponto alto. No próximo, mais 1 ponto alto. E no último, 2 pontos altos no mesmo lugar. Desta forma. Então, vai ficar 2 pontos altos juntos, 2 sozinho. 2 pontos altos juntos, 2 sozinho. E o último, 2 pontos altos duplo. Vou fazer mais uma vez. Você vai sem dar correntinha nem nada. Mas se você sentir que o seu ponto tá muito repuxado, aí você coloca 1 correntinha. E aí, você faz 1 ponto alto no próximo. Já vai direto sem dar correntinha, tá? Sem dar correntinha, você vai direto no ponto aqui. No primeiro ponto alto, nós colocamos 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo, 1 ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Já no próximo, nós vamos colocar 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo, 1 ponto alto. E no outro, outro ponto alto. E no último ponto, nós vamos colocar 2 pontos altos no mesmo lugar. Vai ficar assim. Vou fazer isso por toda a carreira. Quando estiver pronta, eu venho mostrar pra vocês. Nós estamos no primeiro ponto onde começamos. Então, nós vamos para o segundo ponto e fazemos um ponto baixíssimo. Dessa forma. Laçamos a agulha e vamos para o terceiro ponto. Que é esse aqui. E já vamos para... Nós pulamos o primeiro. Demos um ponto baixíssimo no segundo. E de lá, vamos começar. No terceiro ponto, a gente já começa a fazer os 6 pontos juntos no mesmo lugar. Tá? Então, é 1... 2... 3... 4... 5... 6... Certo? Nós vamos pular 2 pontos de base e nós vamos no espaço aqui e vamos fazer um ponto baixíssimo. Mais 2 pontos altos e laçar a agulha e vir para o próximo ponto alto e já fazer 6 pontos altos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E aqui nós pulamos esse ponto de base e já viemos para o último pra fazer um ponto baixíssimo também, tá? Dessa forma. Então, nós formamos o nosso primeiro coraçãozinho, tá? Nós estamos, então, aqui terminando o coração. Nós vamos pular esse primeiro ponto e já vamos para o segundo e fazemos também um ponto baixo, certo? E daqui nós laçamos a agulha e vamos para o terceiro ponto de base e aí nós vamos começar a fazer 6 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto. Nós vamos pular 2 pontos altos de base e no meio desses pontos, tipo, nós pulamos 1, 2 e nessa brechinha aqui nós vamos colocar um ponto baixíssimo, certo? Nós vamos laçar a agulha, nós vamos também pular 2 pontos e aqui no terceiro ponto, depois que a gente pulou, vamos fazer 6 pontos altos no mesmo lugar. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E aqui no último nós pulamos 1 e no último nós fazemos 1 ponto baixo. Dessa forma, formamos o nosso segundo coração. Então, eu vou fazer a minha carreira aqui e já volto para falar com vocês. Bom, meninas, já terminei a carreira e também já o suplá. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, eu fiz os 6 pontos, ponto baixíssimo mais 6 pontos. Para fechar, é bem simples, tá, também. É só você fechar aqui no penúltimo, no último ponto com o ponto baixo. E aí já está prontinha a sua peça, tá? Prontinho o suplá. Você só faz uma correntinha para ficar mais seguro. Eu vou colocar aqui e já posso cortar a linha, tá? É bem simples. Aí, você aperta bem e dá um nozinho, tá? Vou dar dois nozinhos para ficar mais seguro ainda. Dessa forma aqui, tá vendo? E agora, a gente vai esconder essa linha entre os pontos. Eu sempre uso essa agulha mesmo e aí eu puxo os pontos, tá? Então, eu venho, tipo, fazendo uma costura mesmo com a linha de ida e vai. Uma costura mesmo de ida e vai, ó. Olha, tá vendo? Dessa forma. E aí, eu vou escondendo a linha para ficar um trabalho mais caprichado. Quando eu vejo que o tamanho já está bom, ó, eu venho e corto a linha. E fica certinho. E ficou assim o suplá. Eu vou mostrar para vocês ele mais inteiro, porque é onde o espaço que eu estou não está inteiro. E assim ficou a peça, o nosso suplá de corações. Ele ficou desta forma aqui. Gostei bastante de fazer esse modelo. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, volta ao vídeo. Vai voltando, vai pausando. Porque ele é bem simples mesmo, tá? Gostei bastante, olha como ficou o nosso suplazinho. E ele é na cor verde, água escura, era o Roma. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse suplá. Se vocês quiserem que eu traga outro modelo, é só deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, tá? Que é muito importante para mim. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever.